Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ilustrando Moda e se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou a Ana Paula, designer de moda ilustradora e aqui no canal eu trago dicas e tutoriais relacionados ao desenho de moda e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma compra que eu fiz que são lápis de cor super soft da Faber-Castell eu comprei esse de 50 cores e aqui eu vou mostrar pra vocês a qualidade deles e o que eu achei então, bora lá! Então gente, aqui estão os 50 lápis de cor eu vou estar abrindo aqui com vocês eu queria muito estar mostrando aqui eles pra vocês são esses tons aqui eu já abri, eu já usei eles também inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu colori um vestido degradê eu dei dicas e eu acabei utilizando esse lápis de cor aqui eu achei bem, muito bom e são cores bem vibrantes e eu quero mostrar aqui pra vocês a cor de cada um deles tanto no papel branco vocês nem reparem, eu acabei utilizando só um pedaço aqui de papel mesmo pra mim tá reutilizando tá economizando papel e eu vou estar te fazendo aqui também no papel preto pra mostrar pra vocês a diferença dos dois materiais então vamos lá e aí e aí Gente, uma coisa que eu quero falar com vocês Eu já usei um pouco o lápis de cor Só que assim, o que eu percebi? Eu percebi que eles são bem sensíveis Assim, na questão de se cair no chão A ponta provavelmente vai quebrar Porque por ele ser mais macio Eu acredito que isso favoreça o lápis a quebrar mais Tanto também, se a gente apontar muito Ele acaba quebrando Mas eu tenho uma amiga também que comprou E utilizou e falou a mesma coisa Que eles quebram muito fácil Então eu não sei se também é a questão do peso da mão Pode acontecer isso também Mas eu acredito que por eles serem mais macios Aconteça isso Gente, esse tom aqui de marrom bem escuro O 745 Olha como ele parece muito com preto Vocês conseguem ver? Como é bem parecido Esse tom com preto É pouquíssima diferença, gente Prontinho, gente Aqui tá o papel branco As cores Tá vendo? Eu vou fazer, seguir essa mesma ordem No papel preto Pra vocês verem a diferença, né? Porque sim Esse lápis da Super Soft Aqui da Faber Castel Esse lápis de cor Ele pode ser pintado no papel preto E aí E aí E aí E aí E aqui estão as 50 cores, gente, no papel preto. O que vocês acharam? Vocês percebam que algumas cores são bem, bem vibrantes no papel preto. E já no papel branco não se destacam tanto, né? Mas tem umas no papel branco que se destacam mais que o papel preto. Mas e aí? O que vocês acham, gente? Me contem aqui nos comentários se você tem esse lápis. Eu quero saber também se realmente pra você ele quebra muito, é muito sensível, ou se não. Mas pra você que tá procurando, querendo comprar um lápis desse, eu indico. Eu acho muito bom, eu vejo que são cores muito pigmentadas. É um pouco... É um pouco diferente desse da Ecolapis da Faber-Castell normal. Vou pegar até um lápis vermelho aqui. Pra eu tá pintando pra vocês verem mais de perto a diferença. Esse aqui é da Super Soft. Percebam que preenche muito bem o papel. Fica bem preenchido a cor, né? Ó... Vocês conseguem ver... É, foi a questão que eu falei aqui pra vocês. Que de um, um da Super Soft fica bem preenchido. Já o da Ecolapis... Ó, eu posso preencher o máximo que for. Ele fica mais marcado, tá vendo? No papel. Mas realmente, pra mim, vale a pena. Eu gostei bastante desses lápis. Eu vou tá deixando aqui... Na descrição do vídeo, o link onde eu comprei esses meus Ecolapis. Eu acredito que você vai gostar também. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, aproveita já e deixa seu like. E se você não é inscrito no meu canal, aproveita também e já se inscreva pra não tá perdendo nenhum conteúdo. Beijos, tchau, tchau! Tchau, tchau!